A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 E agora, a última vez, antes do break, é o número 1, que vai ser 1, 1, 7. O número 2, 1, 6. O número 3, 3, 1, 6. Eles são a última vez, a última vez, antes do break. A última vez, antes do break, vai ser o número 1, 1, 1, 7. O número 2, 2, 1, 6. O número 3, 3, 1, 6. O número 3, 2, 1, 6. O número 3, 2, 1, 7. O número 3, 1, 7. O número 3, 2, 1, 7. Aplausos 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 E aí vai, ele vai. Ai! O que eu estou aqui? Ai! Eu estou aqui. Ai! 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 Então, o cara é muito bom. Não tenho que falar. O que é isso? Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.